Olá, seja bem-vindo a STP TV. Hoje vamos falar sobre moda e tendências. Os meus convidados são peritos nisto e já os vou apresentar após mais uma reportagem. O projeto Quilumba resulta da realização de um sonho de vida de Luciana Pérez. O termo significa Mulher Bonita em Quimbundo e é o mote da concretização de uma ambição antiga de Luciana. Com uma carreira solidificada nas áreas económica e financeira, decidiu deixar os números de lado e correr atrás dos seus sonhos. E ainda bem porque graças a isso temos uma coleção fantástica e uma marca que tem vindo a crescer cada vez mais e que dá não só para adultos como também para miúdos. A meta que traçou para si própria, colocar a cultura africana em destaque internacional, tem vindo assim a ser concretizada aos poucos. Hoje vamos falar sobre as suas peças de vestuário, calçado e acessórios e também sobre as influências africanas e da lusofonia na sua marca. Hoje vamos descobrir a marca Quilumba. Olá, sejam bem-vindos a STP TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Mais uma vez o Alberto para nos falar um pouco sobre esta marca Quilumba e não só, falarmos de moda no geral. E começo a perguntar a quem está lá em casa e ainda não nos ouviu falar sobre esta marca, qual é o conceito principal desta marca Quilumba? O conceito desta marca é essencialmente vestir as mulheres e vesti-las em todas as alturas do dia. seguindo sempre as orientações da designer principal da marca e todas as suas... em que ela exprime nestas coleções da Quilumba todas as suas influências africanas. Exatamente. Já tínhamos visto esta questão que a Luciana, que é a designer da marca, que tem muito de influência de África, de Angola principalmente, mas não faz roupa só para as mulheres africanas. Não, a Luciana não faz roupa só para as mulheres africanas. A Luciana faz a Quilumba. Baseia-se em roupa para todo tipo de mulheres. Não é específico nem em padrões, nem em medidas, nem em modelos para um tipo de mulher. É para todas as mulheres. É essa característica de espelhar as influências africanas. Um bocadinho também de todas as viagens que ela faz internacionalmente, mas as orientações e as inspirações são essencialmente africanas. E é por isso que vamos conhecer a nossa segunda convidada, a Marta. Muito bem-vinda. Obrigada. E começo a perguntar qual é a relação da Marta com esta marca, a Quilumba. Eu acho que a Quilumba é uma marca, a meu ver, muito feminina e que representa muito bem as mulheres, especialmente as mulheres bem-sucedidas e independentes. E acontece que eu estava a fazer uma novela há relativamente pouco tempo chamada Gico Lumesso, em que o meu personagem era uma mulher muito mal feitio, mas com muita garra e que sabia muito bem o que queria. Uma mulher com objetivos. E acho que a Quilumba e a Luciana se identificaram com isso, que é uma mulher que sabe o que quer, que se veste bem, que é feminina. E juntar esses dois mundos acho que foi o conceito que se quis criar. E aí surgiu então o desafio à Marta para representar a marca Quilumba? Foi, foi a partir daí. A dualidade entre a Marta como uma mulher feminina e com uma maravilhosa presença na sociedade e depois os papéis que ela interpreta e que nos oferece nas novelas que faz, em que vive outras personagens e que também se adaptam à imagem que ilumba. E, portanto, foi isso que nós procuramos e que a Luciana encontrou a pessoa ideal para representar a Quilumba nesta coleção. E pode-se ver pela roupa que a Marta tem hoje vestida, portanto, Quilumba. Eu também vestida pela marca Quilumba. E a Marta identifica-se com as roupas desta marca? Acima de tudo, eu identifico-me muito com a África e é inevitável ela me identificar com esta roupa, não é? Portanto, ela tem sempre os padrões que me remetem aos tecidos africanos, às zungueiras, às feiras. É uma coisa que eu tanto amo lá. Para além disso, é uma roupa extremamente feminina e eu sou um bocado maria rapaz no dia a dia. E é bom, às vezes, pegar numa roupa específica e pronto. A pessoa fica logo feminina e se identifico-me com a roupa. Gosto muito da marca, gosto muito dos tons, gosto muito dos pormenores, porque esta roupa é muito de pormenores, não é? Este vestido, por exemplo, tem esta parte que ilumina a cara. Há sempre um pormenorzinho, as calças estão a usar, têm uns bolsos diferentes, não é? Há sempre assim um pequeno pormenor que as fazem ser peças únicas. Exato, e esta mistura de tecidos também, não é? E falando de tecidos e de padrões, sabemos que a Luciana não só confecciona a roupa, mas também desenha, neste momento, os padrões para as próprias roupas. Como é que foi este processo? Esse foi um dos objetivos, e que neste momento foi atingido já nesta coleção, em que a Quilumba apresenta, pela primeira vez, tecidos exclusivos. em que são desenhados pela designer e depois são escolhidas as bases, e portanto, de acordo com o tipo de peças, e surgiram estas belezas e todas as outras que poderão ver agora quando a coleção for apresentada. Portanto, os tecidos são desenhados pela Luciana, são escolhidas as bases, sejam seda, sejam algodões, sejam poliésteres, tudo o que for adaptado, e são estampados e temos tecidos exclusivos na Quilumba. Portanto, neste caso não temos só roupas exclusivas, modelos exclusivos, mas também os tecidos são exclusivos. Também os tecidos são exclusivos. E a marca Quilumba está neste momento a preparar a nova coleção. O que é que já nos pode contar sobre o que aí vem? A Marta, peço desculpa, a marca Quilumba está neste momento com a coleção pronta. São as duas primeiras apresentações a nível televisivo. É um privilégio, não é Marta? Que a Marta e a Abigail têm investido. E vamos fazer durante o próximo mês de novembro as apresentações oficiais da coleção completa. E aqui estamos a falar o segmento feminino, o segmento masculino e o segmento criança. Portanto, que são os três segmentos que a marca tem. E vamos apresentar, fazer um desfile em Braga, será a estreia oficial da nova coleção Primavera-Verão, inserido num acontecimento de moda que é o Tidens Fashion. E em Lisboa, também em novembro, uns dias depois, no concepto de Fashion Design. Aí apresentaremos as coleções completas da Quilumba. E quais são as tendências para a próxima Primavera-Verão? As tendências são... A feminilidade está sempre presente porque é inerente à Quilumba. Neste momento, nós queremos marcar tendências pelas cores e pelos tecidos. Muito bem dito pela Marta, aquelas cores e aquelas quase cheiros que vêm de África estão refletidos nestes tecidos. E a Quilumba não se quis limitar a ir comprar os tecidos que estão à mão para toda a gente. Então criou-os, mas também com essas cores, com esses cheiros de África. E, portanto, nós sabemos que na sociedade e no mundo da moda a tendência à África está e vai continuar a estar. Exatamente. África está cada vez mais na moda. Cada vez mais na moda. Portanto, essa é a principal tendência. A Quilumba foi um bocadinho mais além em que dá o seu cunho pessoal em criar esses tecidos. E depois é uma marca muito feminina, muito romântica, tem pequenos pormenores de diferença, é inspirada nas flores africanas, aliás, a colação chama-se afroflourisme. Portanto, tem toda essa aura de romanticismo. Exatamente. E as tendências baseiam-se nisso. E falando um pouco de África, a experiência da Marta em relação à África. Neste momento já conhece um pouco mais, mas como é que foi a sua primeira impressão? A novela Windec foi, portanto, a primeira novela que fez relacionada com a África. Como é que foi? Foi a primeira novela que fiz em Angola, mas eu sempre estive ligada. A minha família é materna, é angolana e cabo-verdiana. Portanto, a minha primeira viagem da minha vida foi para Cabo Verde. O meu namorado é moçambicano. Acabo sempre por estar em algum ponto da África. Sem dúvida alguma, eu não tinha tido a oportunidade de conhecer até então. Os meus irmãos viveram lá e eu já tinha aqui o meu percurso escolar e não o pude abandonar. Mas assim que lá puse os pés é aquela sensação de tudo bem, estamos num sítio estranho, mas que ao mesmo tempo não é assim tão estranho. Tudo nos faz sentido e não há melhor coisa do que sair do avião e sentir aquele bafo, aquele cheiro da terra. Então, quando chove, é um sítio que me traz muitas coisas boas e que eu gosto muito. E não sei se costuma acompanhar também a moda e a tendência. Em relação à moda africana, qual a sua opinião? Neste momento, começa a ter maior expressividade? Principalmente em Angola, onde está o Estado? Sem dúvida alguma. Estão cada vez a existir mais eventos relacionados com moda. Cada vez mais coisas muito bem organizadas. A Semana da Moda, os prémios Moda Luana. Há N eventos que estão a começar a dar voz a N estilistas que não tinham oportunidade até então. E não estamos a falar só lá está. Existe o registro dos padrões africanos, mas já estamos a ir para todo o lado. Para vestidos de gala, para vestidos de noiva, para estar realmente... E é um mercado que... Não digo só Angola, mas principalmente Angola. As pessoas gostam de se arranjar, gostam de se vestir bem. Sim, a mulher africana é muito vaivosa. Então é um mercado que só tem que correr bem, não é? Só pode correr bem. Portanto, sim, acho que está a haver um salto muito grande. Moçambique também, a Semana da Moda Moçambique. É engraçado, quando estive em São Tomé há relativamente pouco tempo, lembro-me de ligar a televisão e estar a dar um desfile que durou duas horas. Mas era um desfile, mas eu fiquei assim, bem, que desfile a ser, era assim uma passadeira espetacular num hotel, num sítio, não sei o que é que era, com público. E eu pensei, que grande produção e que bom que isto está a acontecer em todo lado. Portanto, sim, a moda em África está a ganhar terreno e território e acho que ainda vai muito longe. E tendo em conta que a África está agora sobre os olhos do mundo, mais será o momento, certamente, de aproveitar este boom de África para o mundo. E em relação às semanas de moda e aos eventos de moda, pergunto ao Alberto, quais são os eventos mais importantes de moda e por onde é que a marca Quilumba já tem andado? A marca Quilumba, desde as suas primeiras aparições no mercado há dois anos, tem recebido muitos convites nacionais e internacionais. Está-se, neste momento, a focalizar em alguns mercados e apresentações internacionais o principal ou os principais que eu foco são os dedicados à moda africana. Isto extra-Portugal. Estivemos em agosto no África Fashion Week em Londres. Pretendemos vincular-nos ou fidelizar-nos, se pudermos dizer assim, a esse acontecimento, porque Londres é um... É uma monta internacional, não é? É uma monta internacional. Sem dúvida que sim. que alia muito bem a parte comercial e a parte conceptual. E, como essa etiqueta, por assim dizer, ou esse tipo de acontecimento África Fashion Week também acontece noutros pontos do mundo, provavelmente vamos fazer o seguimento em algumas outras cidades europeias e provavelmente também americanas. E neste momento estamos em estudo com um ou dois acontecimentos de moda africana também, um deles em Luanda e o outro em Moçambique, para ver se proximamente também já podemos apresentar aqui a Lumba lá nesses acontecimentos de moda. E como é que foi recebido lá em Londres? Qual foi o feedback que teve da marca? É muito interessante porque foi uma previsão já dos tecidos próprios em que nos perguntavam onde é que poderiam, onde é que adquirimos estes tecidos, se tinham acesso aos tecidos. Portanto, essencialmente, a dualidade do design que lumba e os tecidos próprios foi aí que foi o âmago do interesse e o âmago da procura tanto a nível jornalístico como a nível de pessoas que estavam a assistir. Manifestaram muito interesse pelos tecidos próprios e, portanto, depois do design através destes tecidos próprios. E em relação à Marta, que neste momento é como que uma embaixadora desta marca, acho importante que haja mulheres que não sejam apenas os manequinhos, os tradicionais manequinhos e modelos que representam a marca até certo ponto, mas que haja mulheres noutros setores e, neste caso, a Marta é uma atriz que representa esta marca. É importante a mulher comum também vestir este tipo de marcas? Sem dúvida alguma, não é a mulher comum que compra, não é? Exatamente. Não são só os modelos, os manequinhos. É a mulher consumidora e é, sem dúvida alguma, talvez a que está tem maior necessidade de se sentir feminina e de se sentir arranjada. O manequim já é uma manequim, não é? Exatamente. É daquelas coisas que tudo lhe fica bem, mas a mulher tem tendência a querer valorizar-se. Então, sim, faz todo o sentido que uma mulher também queira usufruir destas roupas, desta feminilidade, de se sentir arranjada. Exatamente. E é possível a mulher comum vestir a marca quilomba? É, perfeitamente. É feito para todas as mulheres. É feito para todas as mulheres. E de todos os tamanhos, não é? E de todos os tamanhos. Eu, por exemplo, eu sou muito mais magra do que o comum, eu sou assim, petit, não é? Como se costuma dizer, e aquilo não consegue me vestir. Existem tamanhos para toda a gente, existem formatos para todos os corpos. Para todos os corpos. Tudo se adequou. Porque é importante que a mulher comum se identifique também com a roupa que é feita, porque muitas das vezes o que nós vemos e nas semanas de moda e nas grandes passerelas é de facto a roupa que não é adequada à mulher comum e mesmo os tamanhos nem sempre são adequados. Os tipos de padrões que neste caso são desenhados pela Luciana também tomam isso em consideração adequar os padrões ao tipo de roupa e ao tamanho de cada mulher? Sim. Tudo isso uma designer tem que ter em conta toda essa... Não é uma problemática, mas essa realidade dos corpos diferentes e portanto, mesmo quando está a desenhar os tecidos tem em conta que os modelos vão desde o 36 que é o tamanho mais pequeno ou o 34 mais pequeno para a senhora até 50 e a nossa realidade é essa mesmo é a variedade de corpos diferentes e portanto os tecidos que são criados em função disso e depois a sua aplicação em cada um dos designs seja blusas porque há tecidos que foram desenhados especificamente para blusas outros especificamente para calças outros especificamente para vestidos e todas as peças que compõem uma coleção. E estamos aqui a falar das mulheres mas cada vez mais os homens também estão mais vaidosos não é? Sentem que os homens também procuram a vossa marca? Os homens também procuram a nossa marca há mais diferenças dependendo de onde que os homens são oriundos se são africanos se são europeus se são asiáticos enquanto as mulheres são um bocadinho mais globalizadas a nível de tendências de moda o homem orienta-se de maneira diferente o homem africano é muito mais inovador provavelmente na maneira de vestir é muito mais aguerrido é muito mais tem muito menos puridos a investir do que o homem europeu o homem europeu é muito mais clássico e muito mais retraído nas cores a quilomba é muito procurada em algumas peças por homens europeus mas é muito mais procurada por homens africanos talvez também como disse pelas próprias cores o homem africano gosta também de não só de vestir bem mas também com muitas cores porque também a noite em África é totalmente diferente é uma noite muito quente e puxa também este tipo de tecidos estas cores é por isso mesmo porque o que nos movimenta e nos faz andar é todas as movimentações sociais e portanto tudo isso que disse a noite vai influenciar todo o que é que vamos vestir o que é que vamos mostrar como estamos vestidos e portanto os padrões quilomba mesmo destinados exclusivamente para o homem têm isso em conta também portanto um bocadinho de de show exatamente não é apenas o sair à noite mas é um pouco mais fazer o seu show dar o seu show já voltamos à nossa conversa mais uma semana mais uma reportagem senhora fecha a stp tv canal de televisão generalista transmitido pela internet que divulga sobretudo São Tomé Príncipe e suas gentes no país e na diáspora conseguiu em dois anos de existência unir a lusofonia foi um grande desafio especialmente o desafio de escolher entre dezenas de músicas 15 ou 14 músicas que foram apresentadas para mim é uma honra ter podido ter tido a chance de fazer parte desta festa foi a melhor festa que poderíamos ter feito dois anos de muita complicidade com os cibernautas espalhados pelos quatro cantos do mundo em que a política a economia a cultura o desporto e o empreendedorismo deram aso a dezenas de reportagens como manda a tradição depois da cerimónia religiosa segue-se a parte cultural neste caso o tradicional almoço flash iglesa é o 15º ano que organizamos a festa tem estado a decorrer lindamente superou a nossa expectativa porque realmente cada ano que passa nós não esperamos a multidão toda que tenha aparecido e agradecemos a presença de todos os santomenses aqui presentes e olha é o que tenho a dizer o diretor-geral do BGFI Banco STP apresentou a comunidade de santomense residente em Lisboa o projeto crédito habitação nós queremos compartilhar na resolução do problema da habitação em Santo Meio preço a Associação dos Naturais e Amigos do Distrito de Lobata em Portugal comemorou quatro anos de existência com um almoço convívio que contou com a presença do Presidente de Câmara deste Distrito é aqui no coração de Lisboa onde se realiza a conferência São Tomé e Príncipe Arquipélago de Oportunidades uma iniciativa que é da recém-criada Associação Empresarial de São Tomé e Príncipe é a primeira iniciativa que a Associação desenvolve e visa efetivamente promover as oportunidades em São Tomé e Príncipe e o que esperamos hoje acima de tudo é poder de uma forma ligeira mas de uma forma informativa transmitir o conhecimento que nós que trabalhamos há muitos anos já no país temos sobre a realidade Em dois anos de existência reportámos várias ações desenvolvidas pelos santumenses que residem no estrangeiro Pelo terceiro ano consecutivo a festa religiosa da cidade das Neves em São Tomé e Príncipe realizou-se em Portugal no Clube Esportivo da Venda Nova O grupo Telaventos radicado em Londres homenageou os fantásticos da diáspora Nós da organização escolhemos 12 figuras que achamos que têm feito alguma coisa para levar o nome de São Tomé à distância e vamos premiar também para além de o nome de São Tomé grupo de dança e muito mais A COSP a Associação da Comunidade de São Tomé em Portugal convidou o professor e historiador Augusto Nascimento para proferir uma palestra sobre a evolução política de São Tomé e Príncipe Na realidade a evolução política pós-independência traduziu-se em alguns ganhos é verdade mas também em um sofrimento e nós não devemos deixar de analisar o que correu bem e o que correu mal Pela primeira vez na história da imigração de São Tomense a Festa de Santo António do Príncipe realizou-se na capital francesa Essa iniciativa de hoje não vai parar por aqui vai continuar e saber que as pessoas ficaram satisfeitas e que querem que continuamos com essa festa logo veremos A maioria destas reportagens foi feita em Portugal França e Inglaterra por serem países com a maior comunidade São Tomense na Europa O contributo dos São Tomenses para o desenvolvimento do país foi o denominador comum destas reportagens A STPTV está de parabéns e São Tomense em Príncipe em particular e o mundo lusófono em geral agradecem E voltamos à conversa com os nossos convidados e pergunto à Marta como é que tem sido esta experiência de trabalhar com a Quilumba de ser o rosto da marca Quilumba Tem sido um privilégio pertencer a este projeto a este conceito é uma coisa muito muito bebê ainda começámos há muito pouco tempo muito pouco tempo mesmo mas acho que acho que está a ter um feedback positivo e no fundo isso é que é importante E como é que pretendem a partir de agora não é que vão fazer a apresentação da nova coleção como é que pretendem fazer esta estratégia de marketing de apresentar a marca ao resto do mundo como é que estão a pensar fazer esta apresentação portanto a coleção tem uma determinada quantidade de modelos a Marta escolhemos meia dúzia de modelos os mais representativos da coleção para ela vestir e dar imagem a esses modelos e portanto esse conjunto de modelos com o seu rosto vão ser o porta-bandeira da imagem da quilumba portanto haverá sem dúvida nenhuma os catálogos comerciais em que os nossos parceiros de lojas e lojistas encomendarão mas serão cativados a priori com a imagem que a Marta nos ofereceu e nos oferece e vamos oferecer a partir de agora a todos os que quiserem consumir e apreciar também porque primeiro aprecia-se depois consome-se e apreciar toda a beleza que ela incute também às peças porque as peças têm uma beleza intrínseca mas quando estão principalmente com o corpo da Marta que foi a imagem da marca portanto isto é exponencial a beleza que as peças têm e a Marta que já é uma figura pública e acaba também por ser um exemplo para as outras meninas que a veem principalmente vestidas com a marca Quilumba sente de facto que neste momento já é um exemplo e sente essa responsabilidade? É uma pergunta complicada não acho que seja um exemplo posso ser um exemplo por várias coisas por ter lutado muito pelo meu sonho por ter trabalhado muito para lá chegar para ter o meu trabalho reconhecido e isso é um privilégio não posso ser um exemplo de estilo porque eu próprio mudo muito consoante os trabalhos que estou a fazer é inevitável nós não sermos influenciados pelos personagens que fazemos até mesmo na forma de vestir até porque o nosso visual muda eu agora tinha o cabelo preto no índice tinha o cabelo louro então acabamos por mudar muito e é quase difícil as pessoas acompanharem isso as pessoas que seguem o nosso trabalho há claro por exemplo personagens muito marcantes como este último que eu fiz em que sim eu notei que as pessoas começavam a usar o cabelo como eu usava a usar o make-up como eu usava as expressões que eu dizia porque era um personagem muito forte era uma vilã aguerrida portanto elas acabam por seguir o meu trabalho e os meus personagens mas eu enquanto pessoa eu sou muito muito tranquila não sou de de seguir modas a exaustão não sou de tendências a exaustão roubo um bocadinho dali um bocadinho dali e faço o meu próprio estilo isso não é muito fácil de acompanhar não é? Exato e as pessoas acabavam acabam por confundir às vezes com o personagem ou isso não acontece? já não acontece? Engraçado talvez acontecesse mais aqui em Portugal com os meus primeiros trabalhos eu comecei na série Morangos com Sucar há cerca de 10 anos e aí sim havia essa tendência de misturar as coisas em Angola em particular e mesmo em São Tomé quando lá estive não as pessoas sabem o meu nome e sabem o nome do personagem é uma coisa muito 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 gratificante e sabem o nome o apelido e o percurso e fazem questão de dizer se gostam se não gostam e dar a sua opinião e isso é o que é bom para nós enquanto atores e neste momento que a marca está quase a lançar esta nova coleção no mercado já falamos das mulheres já falamos dos homens mas também tem a secção de crianças portanto esta é uma marca completa esta é uma marca completa e as crianças este ano é como uma caixinha de surpresas eu próprio que acompanho todo o processo o processo desde a parte criativa até a parte a parte de confeção e depois a parte de imagem faz parte de todas essas minhas funções assim que vi as peças acabadas de criança nas fábricas eu próprio fiquei provavelmente até emocionado porque foi muito estão muito mais além a nível de beleza a nível de que eu espero que cativem as crianças porque é para elas que estamos a fazer essas peças do que eu esperava portanto a grande surpresa da Quiluma nesta coleção são os tecidos próprios sem dúvida a nível geral mas a grande surpresinha é mesmo a coleção infantil e é fácil é fácil exatamente porque abrange uma franja tão grande que pode-se acabar por perder de um lado ou do outro como é que tem sido? é difícil é difícil porque são muitos segmentos e ter que o objetivo de uma marca é sempre colocar as roupas nos cabides nos charriots nas lojas e que os clientes sejam homens mulheres ou crianças vão vestir e portanto todo este processo é complicado é complicado mesmo que esteja tudo muito muito programado muito orientado porque há sempre aquela dúvida que nos surge será que vai ser vendido será que isto vai ser se os clientes vão gostar porque a globalização é boa mas também é complicada exato torna o mercado muito mais saturado portanto há muita gente neste momento a fazer roupa há muitas marcas disponíveis e hoje em dia com as redes sociais é tudo muito mais imediato e é precisamente isso que eu lhe pergunto como é que se evidencia uma marca como é que se consegue pôr uma marca no panorama da moda como é que se consegue fixar uma marca neste panorama da moda cada vez mais com estes com estes pequenos não ninguém procura grandes encenações nem grandes produções primeiro porque também aqui Lumba está a começar no mercado mas os pequenos apontamentos que fomos referindo ao longo desta conversa é o que é as mais valias e é o que nos traz e orienta no caminho que nós vamos seguir até chegar ao cliente final é ter escolhido a melhor pessoa como imagem da marca é ter desenhado os tecidos que efetivamente agradam à maioria das mulheres à maioria dos homens e provavelmente à maioria das crianças é ter depois um design que aí sabemos que é um design que assenta no conforto no bem vestir que são os vértices do sucesso comercial portanto os pequenos apontamentos inseridos dentro de uma coleção são as mais valias em que nós nos baseamos para conseguir lançar a marca e em relação à imagem neste momento da marca que é sem dúvida a Marta acha que há vantagem pelo facto da Marta não só ter trabalhado em Angola mas ter um pouco deste percurso e desta relação com a África acha que é uma vantagem para lá tanto para a África como para cá em Portugal as pessoas vão se identificar tanto em África como aqui em Portugal e na Europa toda irão se identificar com esta marca através da Marta eu penso de certo modo sim é como eu costumo dizer eu acabo por ficar aqui é aquela coisa o síndrome de imigrante como eu lhe chamo eu nunca estou bem onde estou eu estou aqui eu tenho saudades lá eu estou lá tenho saudades daqui então eu acabo por estar no meio de dois mundos e como eu há milhares de pessoas que tiveram uma experiência em África e que voltam para aqui e que sentem saudades de tudo das cores dos padrões assim como há pessoas lá que sentem esta necessidade de ter esta roupa eu acho a Quilomba ao mesmo tempo que tem esta identidade africana também é uma coisa muito acaba por ser uma coisa quase não digo empresarial mas muito um feminino mas executivo não é? portanto acaba por sonar automaticamente já mais europeu então tem um misto das duas coisas e que funciona para os dois lados e acho que sim que há pessoas que se vão identificar comigo estando associada à marca da Quilomba com certeza muito obrigada aos dois por terem vindo mais uma vez temos tido a oportunidade de conversar sobre esta marca e dar a conhecer esta nova coleção que está mesmo a sair muito obrigada por terem vindo muito sucesso na carreira da Marta e também para a marca Quilomba e até uma próxima oportunidade muito obrigada já tem papel e caneta então fica atento às nossas sugestões A Cacau tem mais uma grande iniciativa para si não perca Cabo Verde tem sempre muita música não perca mais um grande concerto A Quilomba está na moda que tal aprender a dançá-la como um profissional inscreva-se já A nossa emissão termina aqui mas já sabe esperamos por si nas nossas redes sociais e no nosso canal do Youtube Já sabe o meu nome é Abigail Tini Cosme e esta é STP TV a sua nova televisão E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri